Boa tarde, meus amigos do canal Azal Heitor do Professor Arnaldo. Estou aqui com a comadre Rita. Tudo bom, comadre? Bom, compadre. Boa tarde, compadre. Boa tarde, os inscritos do canal. Eu estou sentindo muita saudade e falta de vocês. Uma boa tarde, cheia de paz, alegria e cheia de muito, muito paz e muita humildade. E um abraço para todos. Boa tarde. Bom, estou aqui a convite de estar com a comadre para conhecer a história de uma amiga, amiga dela de longas datas. Madre Rita, como é o nome de sua amiga? Você quer que nossa amiga inscrita do canal conheça a partir de agora? Qual o nome dela? Padre, o nome da minha amiga, eu considero ela quase assim como que for uma mãe minha para mim. Ela é mais velha do que eu, respeito muito bem ela, ela me respeita também. O nome dela é Teresinha. E há quanto tempo mais ou menos você conhece a dona Teresinha? Compadre, desde quando eu, da minha infância, eu conheci ela desde criança. Eu, criança, eu já conhecia ela. Minha mãe acompanhava ela, já vinha aqui na casa dela. A gente conhecia ela dentro de criança. Muito bem, compadre. Então, são amigas. Amigas, compadre. Há muito tempo. De muito tempo. Para mim, eu considero ela como que fosse minha mãe. Aí, compadre, você ligou para mim, você disse que já faz bastante dias que ela tenta entrar em contato comigo, né? Quer falar comigo e não ter sido possível ainda. Faz dias, compadre. Faz dias. Muitos dias. Ela querendo conhecer você, que é o professor Arnaldo, inscrito no canal, né? Servindo de ponte para nós. Ela querendo conhecer você, pelejando, fazendo de tudo para conhecer pessoalmente e não dar acesso. Aí, já está com três convites que ela manda me chamar. E eu ainda não tinha vindo também ainda na casa dela. Então, ontem, ela mandou me chamar de novo. Eu vim e estou aqui na casa dela para a gente conhecer ela. Para mim trazer você e para você conhecer ela pessoalmente. Vamos lá, meus amigos e meus amigos. Vamos lá conhecer a dona Terezinha pessoalmente. Vamos ouvir a história de vida dela, né? É, compadre. Já estamos aqui na porta da casa dela. Aquela casa lá no fundo, ali é a dela, a dona Terezinha. Não é fácil, compadre, a situação dela. Não é fácil, é muito triste. Eu achei muito triste. É uma pessoa batalhadeira, já é idosa, mas não secreta de jeito nenhum. É lutadeira mesmo. Só a pessoa vê para acreditar. É, meus amigos. Hoje, dia 18 de agosto de 2024. Domingo, agora é o quê? É umas quatro horas da tarde. Mas não podia deixar de atender esse pedido aqui da nossa comadre Rita, viu? Vamos lá, comadre. Vamos conhecer a dona Terezinha. Bora, compadre. Mais uma pessoa aqui para nós apresentarmos ao canal. E o interior dela aqui é muito bonito, comadre. Olha só, viu? Linda essa paisagem. e aí, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Nós vamos conhecer um pouco da sua história. Essa casinha é um mil demais. Isso mesmo, doutor. Vou sentar aqui e botar uma cadeira perto da sua. Que é para nossos amigos e amigas inscritos do canal. Isso. Conhecer um pouco da sua história. De sua família. Da sua realidade. Olha, comadre Rita pode até sentar ao lado aqui. Sente comadre. Vamos lá. Sei que é amiga de infância da dona Tereza. É, é amigo, muitos amig... É, somos muitos amigos e moram... Vizinho. Ela mora para ali, eu moro para cá. Nós somos vizinhas, somos amigos de há muitos anos. Não é de agora. É de muitos anos que nós somos amigos. É da Rita e... Dos maridos dela, dos filhos dela, da família toda. Até dos pais dela que já se foram. Nós éramos muitos amigos. Pois é, a minha vida... Hoje está um pouco assim, né? Porque hoje... Está com 15 dias que meu marido está internado no hospital. Não está fácil. Mas nós estamos com fé de vencer. Porque há muitos dias, muitos dias, mês e mês, ele vive nessa batalha, consultando, fazendo exame. E tudo caro, e tudo caro é exame. E o remédio. E muitas vezes não dá. Não dá para comprar o remédio. Se dá para fazer a consulta e o exame, não dá para comprar o remédio. O dinheiro tudo pouquinho, né? E aí nós vem. Tem hora que tem dia que não pode nem comprar o remédio. É por isso que ele teve essa piora. Por quê? Não pôde fazer o tratamento. Ele já está doente assim. Há quanto tempo, mais ou menos, querida? Ah, mas faz tempo que ele está doente. Faz anos e mais de anos. É mesmo. Que ele está assim. Que ele vem assim. Eu estou falando porque o dinheiro é muito pouco. Não tem condição de se tratar. E a doença só vem agravando. Só vem agravando. E enquanto a gente pensava que era pouca doença, e se torna muito ao mesmo tempo. E agora o pior é essa pneumonia. Pneumonia. Pneumonia aguda, como o médico fala, né? Então no momento ele está internado. É, está internado. Hoje com 15 dias internado, viu? E a situação não é fácil. Eu também, já nessa idade, com muito problema de saúde. Ainda agora mesmo eu estava dizendo, meu Deus, eu estou entravada de dor. Como é que eu vou viver? A senhora tem quantos anos? Eu tenho 68 anos. E seu marido é mais novo ou mais velho que a senhora? Ele é mais novo. Ele é mais novo. Ele tem 58 anos. É novo. Mas apesar de ser novo, é também muito doente. E é deficiente. Deficiente. É deficiente. Ele só tem uma perna. Uma perna dele foi amputada. Já está com mais de 30 anos. É mesmo? Sim. Então ele tem até dificuldade para trabalhar então, já que só tem. É, tem, tem. Ele está sem força. Ele está sem força até sequer para andar. É, e mesmo antes dessa doença, né? Assim, se agravar mais, já tinha dificuldade. Já tinha dificuldade, com certeza. Por só possuir uma perna. Só uma perna. Já tinha essa dificuldade. É. E aí a doença vem vindo, vem vindo e vem se acumulando. E você sabe que uma doença, quando a gente sente, e que logo tem condição de se tratar, ainda tem dificuldade. Imagina quando não tem condição. Não tem condição. E além da pneumonia, o que mais ele sente com a doença que ele tem assim, tinha começado a falar. Pode ser? Pode, ó, pela pneumonia, ele tem próstata, está doente na próstata, muito inflamado, e diabetes, e é pressão, e doente do rinze. Um tem um cisto, e o outro tem um pouco de deslatação, viu? Deslatou. E ele sente muita dor. E tem uma bactéria no intestino, e um problema no fígado. É muita coisa. É muita coisa. É situação muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Dona Tereza, eu imagino que, até para comprar remédio para esse tipo de problema que ele tem, são muitas coisas, é muito remédio que tem que comprar. É muito remédio, muito remédio, e por sinal, muito caro. É por isso, bem aí que eu estou lhe dizendo, não tem condição. Hoje, dá dor da gente olhar para ele, está só o cadavinho. Na hora que ele vê, a gente já é chorando. Já é chorando, está sem condição de andar, não pode mais nem ser assim, se alimentar bem. Tem dia que come, tem dia que não come. E está bastante inchado. Mas agora, está um pouco mais desinchado. Certamente ele já recebe algum dinheirinho, é aposentado? Aposentado, mas tem empréstimo, e só recebe aquela merrequinha que não dá nem para alimentação, nem para o remédio. Se compra o remédio, mas não dá para o remédio. E se for comprar a alimentação, também, aí não dá nem para um, nem para outro. É isso que eu ia dizer para a Sônia, que eu estava imaginando. A pessoa com saúde, ganhando um salário mínimo, já tem que se virar nos 30 para poder botar o alimento, comprar o... É porque aí tem a roupa, a roupa, o calçado, o remédio, tudo. A pessoa está com saúde. E a pessoa, sem poder trabalhar, ainda consumindo um monte de remédio, isso aí caríssimo, né? Caríssimo, muito caro. O dinheiro não dá nem para o remédio. Dá não, não dá, professor. Certeza que não dá. Pois é. Aí eu estava conversando aqui com minha amiga ontem aqui, e eu também sinto um monte de doença. E agora abri mão, porque não tenho condição. Eu sempre me consulto com um médico naturalista, perapeuta naturalista, que vem consultar ali no sindicato, viu? E aí, mas eu agora não posso mais me consultar, porque não posso comprar o remédio. E aí parei, parei. E esse remédio que a gente recebe assim para a diabetes, aqueles comprimidos acabam de matar a gente. E aí, nós estamos só na misericórdia de Deus, olha aí. Não, a senhora é aposentada, claro que sim. Mas também tem um empréstimo, só recebo, só uma minxaria, por preço que está as coisas. E o dinheiro que a senhora consegue assim um pouquinho, que não é paga de empréstimo, as coisas, dá até comprar remédio para o seu marido, né? Ainda tem que comprar. E é pouco ainda, porque... A doença a senhora falou aí de uma pessoa só, não é fácil. Não é fácil, não é fácil, até o médico está dizendo, porque é muita doença. É muita doença. A senhora tem noção assim, mais ou menos, quanto será que a senhora gasta por mês com remédio? Não tenho nem ideia. É, né? Eu não tenho nem ideia, porque os remédios variam. Tem remédio que é 280, tem remédio que é menos, aí vem as consultas, aí vem, porque às vezes precisa de uma consulta particular, né? Aí vai fazer um ultrassom, aí vai fazer uma endoscopia para descobrir, para ver como é que está essa infecção no intestino dele. E é 280, parece que foi 200, nem tenho ideia. A meninozinha ali sabe, a minha neta que acompanhou, mas agora eu não estou me lembrando. 400, sei não, não tenho nem ideia, não tenho nem ideia. Porque é o meu filho, ou então ela, que acompanha, porque eu fico aqui. É porque ela tem a moto e eu fico aqui de pés, para ir lá, é até a dificuldade. Amanhã mesmo eu estou querendo aproveitar, caramba, do ônibus escolar, para ir até lá e voltar no ônibus. Não é fácil. É o correria. Correria. Aqui é correria, meu amigo, que tem hora que eu vou me deitar e digo assim, pronto. Já chegou o limite, que hoje eu não posso mais fazer nada. nessa idade que eu estou. Aqui, dona Teresa, nessa casa mora a senhora, o seu marido. É. O seu filho mora aqui também? Não mora, não mora não. E a sua neta? Ela também não mora, ela só vem aqui me visitar, mas ela mora na cidade, porque o meninozinho dela estuda. E o meu filho ganhou uma casa nas 900 e está lá, a mulherzinha dele. Aqui é só eu e ele e Deus. E Deus. Aí eu chamo a ajuda dos vizinhos e eu então dou notícia para o meu filho, peço a alguém para ligar, essa vizinha aqui que liga, porque eu não tenho telefone. E agora tenho, pode dizer, eu tenho, mas tenho que botar internet, eu não tenho condição. Comprei o telefone, mas não tenho condição de botar internet. Aí foi meio que não ter comprado. Apesar de eu não saber mexer, mas aí eu vou aprender, vou aprender. E as coisas tudo é assim, muito difícil. Não, comadre, a pessoa... A minha televisão, a antena, saiu os canais do dia. Não posso comprar. Eu sei que é uma coisa que nem... É, porque a televisão é uma coisa que nem... Mas pelo menos, sabe das notícias e tudo. Mas não, comadre, a pessoa... É, como a dona Teresa falou, ela também tem que estar tomando medicação, tem que estar se consultando, tem que... E ela parou de fazer isso, parou de se consultar, parou de tomar esse próprio remédio, para poder comprar o remédio para o seu marido, que está em uma situação muito pior, né? Muito pior. Eu ainda estou andando. E ele não. Está na cama, está no leito. Viu? Não é muito fácil, não, viu? Não é fácil. Cada um tem um problema, né? Cada um. É, cada um tem um problema. Não é fácil, não, pai. É, não. É por isso que ela pediu ajuda que a gente trouxesse você aqui, e aí a gente sempre vindo para ver se encontrar você para trazer você na luta mesmo, também no dia a dia, né? Que a luta é grande. Mas a gente deu tudo certo e hoje a gente está aqui. É, Deus está dando no comando. Isso que é bom a pessoa ver pessoalmente para acreditar. É, para ver. Exato. E também é muito bom a gente ter amigo. Amigo. Igual a Rita. Igual a Rita. Igual a Rita. Porque hoje nem todo mundo. Nem todo mundo vê uma pessoa numa situação difícil desse jeito, quer ajudar. É, comadre. Se aquela, a Dias queria falar comigo. Falar comigo assim, falar com o canal da Isabel Toro Arnaldo, isso nos dá uma certeza. que o nosso canal, ele é um canal que dá esperança para as pessoas, né? Aham. A esperança é um canal que existem milhares de pessoas boas, pessoas que tem o prazer de ajudar as pessoas, tem a felicidade de ajudar as pessoas. E a senhora certamente viu falar sobre o canal e criou essa esperança. Foi, viu. E a senhora recebeu uma ajuda também através das pessoas do canal. Aham. Pois é. E é um canal abençoado, não é, comadre? Abençoado. O Pai da Nossa Senhora e Nossa Senhora é abençoado. E está tudo certo. E já ajudou muita gente e está ajudando e vai ajudar. E vai ajudar com certeza. E vai ajudar. E vai ajudar. E vai ajudar. Eu estou no comando. Eu sei como ponto, a ligação entre as pessoas que eu gravo e os inscritos, né? No caso, hoje eu vou sair de ponto entre a senhora e os inscritos. Eu sei. É. A sua ponte também está vindo da comadre Rita. É. Bastante tempo você vindo ponte aí da comadre Rita. Sim. E nossos compadres tem mundo lá fora. É. Nossos compadres, comadres, amigos e as amigas. Todo mundo aí de mundo lá fora aí. Nós não vê nem um Doutor Teresa. Nós não vê nem um amigo, nem comadre, nem compadre. Ninguém vê ninguém. Eu sei. Mas eles lá fora estão vendo nós. É. É verdade. Estão vendo nós. Isso é uma coisa boa. Eu sou primeiro a Deus e depois eles que estão ajudando nós. Pois é. Porque se nós sermos a força primeiro de Deus e depois deles nós não somos ninguém. É. Porque a Rita me contou o que aconteceu com ela e Deus sabe o tamanho da minha felicidade. Que eu fiquei por a Rita. Porque a Rita é mulher trabalhadeira, vitadeira, honesta e acima de tudo merece. Pois é. Eu estou nessa situação. Tem hora que eu penso tarde, mas na mesma hora Deus vai me ajudar e vai ajudar nós todos. Pois é. Vai sim. Agora, Dona Teresa, a partir desse momento a senhora vai aumentar muito a quantidade de amigos e amigas da senhora. Sim. Na hora que a senhora vai se tornar conhecida pelo canal, virão milhares de amigos aí que estarão prontos a lhe ajudar em alguma coisa também, se Deus quiser, né? É. E eu espero que Deus toque no coração de cada um. Deus toque no coração de cada um que queira e que possa me ajudar, que eu agradeço e Deus só tem a abençoar cada um. Então, Dona Teresa, o que a senhora mais precisa hoje é de uma ajuda para comprar remédios, né? É, uma ajuda para comprar remédios. Olha, professor, e a Rita que mora no interior sabe as dificuldades. Eu tenho muita vontade e necessidade de fazer um banheirinho aqui dentro de casa. Mas a condição nunca teve. E aí, para fazer alguma necessidade tem que subir aqui. E quantas vezes ele pega a moletinha dele, fraquinha do jeito que está, e cai. Aí, quando ele volta chorando. Porque a força dele não dá mais de subir. Não, não, não. Não dá para cima. Dona Teresa... Eu não tenho condição. Uma dificuldade que ele tem, só com uma perna. Só com uma perna. Ainda tem que subir o morro para ir para dentro do mato, né? É. Porque não tem um banheiro de casa. Porque tem a privadinha lá em cima, para lá. É. Não é fácil não. É muita situação, é muito difícil. É a moleta. Só Deus conhece. É a moleta. Tem a moleta. Tem a moleta. Não precisa nem mostrar não, doutor. Pois é. Mas é o seguinte. Aí, como é que fica a situação dessa, né? É. Fica difícil. Fica difícil. E para mim, nessa idade. E a senhora com muita, muita vontade de fazer um banheiro dentro de casa. Para tornar um acesso mais fácil para ele. Sim. Mas não tem coisa de sair. E o dinheiro não dá nem para comprar o remédio no arimento. Não dá. Não dá. Não dá. Imagina. Toda hora. É a necessidade que tem. Viu? É a necessidade que tem. Porque eu já estou dessa idade. E ele também não está mais novo. Já de idade. E com muita enfermidade. E deficiente. E deficiente. E deficiente. E aí, um banheiro dentro de casa. Ajuda muito. É uma necessidade. É. Muito bom. Mas parte do saneamento básico. Uma necessidade. A pessoa tem que ter um banheiro dentro de casa. Sim. Pela higiene. Um chuveiro também. Isso. Com tudo que tem direito. É preciso. Para o ser humano, ele tem que ter um mínimo de conforto. Tem que ter. Tem que ter. Pelo menos um banheiro dentro de casa tem que ter. Sim. Eu imagino a dificuldade que a senhora sente. E que o seu marido está sentindo também. E muito. E muito. E tenho certeza que. E aí, eu fico imaginando. Se ele cair, eu estiver sozinho. E ele não tem força para levantar. E eu voltei com uma eu. Nessa idade também. E do outro jeito. É. Que eu vivo também. Fica difícil. Olha, professor. Só Deus. Conhece. Todas as coisas. Só Deus. É, doutora. Eu tenho certeza que. Muitas pessoas vão assistir esse vídeo. Vão se sensibilizar. E quem sabe. Se não se juntar. Cada um manda um pouco, né. A gente vai juntando, juntando. E constrói um banheiro para a senhora. Para o seu marido. Quem sabe. Dá uma esperança. É. E aí. Eu espero em Deus. E nas pessoas. De bom coração. De bom coração. A comadre Rita, olha. A comadre Rita, ela morava debaixo de uma. De uma latada. Para desvelatar. Não é comadre. Porque não tinha parede. Onde você dormia, né. É. É mesmo. Era. Era. Eu conheci lá. Na hora da chuva com vento de madrugada. Comadre. Você tinha que levantar. Para não se molhar, né. É. É verdade. A gente tinha que levantar. Arribar a rede. E ficar lá. Esperando a chuva passar. Para poder. Deitar de novo. Uhum. Aí, doutor Teresa. Aí, nossos amigos e amigas inscritos do canal. Assistiram o vídeo da comadre Rita. A realidade dela com a família. Uhum. Aí, uma dava um real. Outro, uma dava dois. Uma dava cinquenta. Uma dava cem. Outro, uma dava um centavo. Outro, uma dava mais. E assim foi juntando. E fomos juntando. E construímos a casa dela. É. Dizem que a união farra força. É. E hoje falta só a parte de reboco. Já tem parte do dinheiro já para o reboco. Viu com mais? Isso. E nós já estamos dormindo de barra. É. E estamos muito felizes. Eita, mas Deus é bom. E maravilhoso. Pois é, Doutrina. Pois é. A pessoa, se não fosse os inscritos do canal. E o professor. É. Porque é difícil. Ele que está saindo de ponte para nós. Nós nunca estaríamos debaixo daquela casa que hoje nós estamos lá. É verdade. É verdade. Porque a maior felicidade que eu tenho na minha vida. Foi essa casa que nós estamos debaixo. É acredito. Pois é, Doutrina. É. Doutrina, pois. Foi muito bom lhe conhecer, viu. Conheço um pouco da sua história, da sua família, do seu marido. É. E logo eu estarei de volta aqui, se Deus quiser. Sim. Se Deus quiser, trazendo boa novidade para a senhora. Se Deus quiser. Sim, eu espero em Deus. Pois é. É uma história triste, mas é realidade. É realidade. Não pode esconder. É. Eu não me vergonho de contar, assim, a parte de sofrimento que eu estou. Porque é um sofrimento assim. Se ninguém conhece, porque ninguém ainda não viveu. Mas é ruim você anoitecer e amanhecer numa situação dessa que você não vê uma saída. vida. Você não vê como, pelo menos, por onde começar. Né. Mas, Deus quiser, Doutrina, a partir de hoje eu escolho melhorar. Se Deus quiser. Amém. Eu tenho muita fé também. Amém. Eu também fico confiante. Fico confiante. E eu agradeço a cada pessoa que está assistindo esse vídeo até o final. Agradeço a cada um que está se inscrevendo no canal. Agradeço a cada um que está dando like, compartilhando. E essa ação de vocês de dar o like, compartilhar, se inscrever, fortalece muito o canal. Faz com que esse vídeo chegue mais longe. Faz com que o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas assistirem também. Inclusive em outros países. Além do Brasil. E fazer o bem as outras pessoas. Então, agradeço a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo. Vamos lá. Se você não for inscrito, se inscreva. Caso não gostar, dá o like. Vamos compartilhar esse vídeo. E muitíssimo obrigado. E até o próximo capítulo. E se Deus quiser da próxima vez trazer novidade boa aqui para Dona Teresa. Amiga de infância aqui da comadre Rita.